Galera, é o seguinte, vou iniciar por aqui com o Tonho. Ô Tonho, o que é que tu está preparando? O que é que tu está preparando? Mesmo me explicar aí para o povo entender? O povo não está sabendo de nada, não está entendendo nada? O que é que eu estou preparando? Hoje eu vou botar em Tiringa aqui, é para roubar. Vou botar nele para roubar. Mas por que você está com esse ressentimento dele? Você não pergunta por quê? É. O povo quer saber o porquê. O povo quer saber o porquê. Meu amigo, ele está se metendo onde não cabe. E onde é? Ó, no bar. Está se metendo no bar. O cara, toda vez que biritou um negócio, ele chega ali naquele momento para atrapalhar. Para atrapalhar. Só chega para atrapalhar, aí... Ô, 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 André, o que é que tu acha? Tiringa está bravo com o Tonho, porque falou que o Tonho está um biriteiro, um cachaceiro. O que é que tu acha disso? Não, para ele não bebe não. Olha. Está vendo aí? Nunca bebeu. É mesmo? É mesmo, é verdade. Nunca bebeu. E tu? Eu também não. E? E tu, Caguinho? Caguinho querendo ser atlã, galã. Estou docado. Estou docado aí. Galera, deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo. Dá uma olhada ali, olha. Como é? Bota essas plataformas aí. E aí vai ser a desgraça de direita. Olha isso. Olha a proposta hoje do vídeo, o que acontece. Para vocês entenderem o que está acontecendo. Ah, e para vocês... Olha aí, olha. Olha o fotógrafo profissional. É, meu irmão. Pode tentar fazer mágica aí que não dá certo, não. Não dá certo, não é? Vai, vai, vai. Ô, Tonho. E aí? As mulheres querem ficar bonitas. O que é que tu acha? Vai ficar bonita. Aí eu já filmei tudinho. Aí para ficar bonita tem que nascer de novo. Nascer outra vez. Nascer outra vez. Porque elas não tiveram sorte na primeira, quando sempre tem na segunda. Galera, eu vou explicar para vocês uma situação aqui. Não sabe fazer nem bosta. Olha o vídeo. Como é? Não sabe o quê? Fazer bosta. Fazer o quê? Fazer bosta. Não sabe nem fazer bosta. Fazer pose. Já foi. Ficar assim com os patrões. Olha lá, olha. Olha lá, olha. Não, não. Vai, vai. Vai. O problema desse vídeo aqui... Ô, 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 Caquinho. Filma aqui para nós. Cuidado com o dedo na câmera. Deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo. Eu sei que o vento deve estar atrapalhando para caramba aí, né? Mas, infelizmente, é assim mesmo, natural e assim que nós trabalhamos. A gente reuniu aqui porque, na verdade... Chega aí, meu irmão. Esse vai... Esse hoje vai ser o nosso câmera. Fala aí. Vamos ver as suas redes sociais. Após o meu Instagram é o Daí Bezerra. Lá no Instagram. Em breve vamos ter canal no YouTube também. Mas sigam lá. Vai dar tudo certo. E hoje a resenha aqui vai ser grande, viu? Se preparem. Vai ser diferente da última vez que eu vim aqui, viu? Mas, quem sabe, daqui a pouco nós falamos o negócio desse cantinho. Então, o que acontece, galera? A nossa intenção é o seguinte. É uma música nova. É... Que a gente vai colocar no paredão. Só que a proposta é assim. Pegar o carro de Tiringa e sair desse cuboca aqui, ó. Cuboca não. É ideia de eu que... Eu nasci com minha autoria. Ele quer matar Tiringa de qualquer jeito. Eu falei, então vamos bolar uma para botar para arrombar naquele filho da puta. Essa hora ele já almoçou. Duas horas da tarde. Duas e pouquinho. Ele vai estar naquele ronco. A chave normalmente você sabe onde ele deixa. Pega o carro dele e traz para cá. Nós vamos botar o pancadão agora que vocês vão ver aí. Funk do Tiringa. Mais um, tá? Botando para arrombar. E as meninas é o seguinte. Vocês já sabem o que fazer, né? Sim. Com certeza. Exato. Bota para atorar. Bota para arrombar. Ó. Como é que é? Bota para atorar. Bota para arrombar. Enfim. Bota para lascar. Bota para lascar. Esse é o nosso sertão pernambucano. É... Eu vi uma... Eu não sei se eu digo. Diga logo. É o que você quer dizer? Não, não é nada demais não. Eu vi que o nosso... Nossa Serra Talhada está ficando bonita. Ou seja, em matéria do sertão... Eu não vou dizer mais não. Vamos atrás de Tiringa. Ó. Vamos dar para o nosso câmera. E é o seguinte. Deixa eu dar uma palinha aqui. Deixa eu dar uma palinha. Só para vocês saberem o que vai rolar. Mas tem que ser baixo para ele não escutar. Dá uma palinha como é que vocês vão fazer. Calma aí. Vamos lá. Tiringa. O M-City... Aparada. Tiringa. E as novinhas vão gostar? Oxi. Avecito. Xudipom. Xudipom... Xudipom. Viu. Viu. A novinha te amarra na badida do Teriga Quem é solteiro sofre, quem é cavado, o porno vira Nem capou aqui, eu vou fazer o capaço Então vem, dá nada, capicheira tá fiada 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 Então é o seguinte Isso aqui que a gente está fazendo aqui Vai encostar o carro dele e sobe em cima da caçamba Vai do lado, volta para arrombar, beleza Então agora a gente vai lá buscar ele. Vamos lá, vamos lá. Bora. Busca o carro dele. Aliás, busca o carro dele lá. André, pega devagarinho para não acordar ele. Pronto. Aí eles vão buscar. É, vão buscar o carro. Bom, e nós vamos ficar por aqui. Vamos ficar por aqui. Eu sei que o vento está um pouco atrapalhando. Olha lá, olha lá. Enquanto isso... Enquanto isso... Vamos lá, está longe. Eu vou pôr uma outra música do Quiringa. Vamos, vamos para a próxima aqui. Deixa eu ver se eu acho a outra. Eu tenho que chegar aqui e vender esse tanto de plataforma aqui. A riscada dele morrer até do infarto. Como? Eu tenho que chegar aqui e vender esse tanto de plataforma aqui. A riscada dele morrer até do infarto. Porque ele vai galar os olhos. Vai ficar sem saber quem é quem. Quem é quem. E com pouco pouco. Que praia ser desse jeito. Não tem problema não. Se ele escavar dessa hora mesmo, pessoal. É muita sorte. É muita sorte. Vamos para a próxima. Acho que ele não escapa não. Será que ele escapa? Escapa. Ó. Ó. Olha a outra. Ó. Se liga. Olha faz mais. Oh. E pam 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 pam. Da perto é isso? Ai, ah. Agora o bico pegou viu? E não vai mais parar esse pam pam não hein? Já gasta aqui o bico vai pegar já. Puto afinal. Puto maluco. Bota, 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 bota. Bota, 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 bota. Bota, 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 bota. Bota, 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 bota. Bota, 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 bota. Bota, 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 bota. Bota, 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 bota. Bota, bota, fr Skype Desce, desce, desce sua canguinha Sobe, sobe, sobe e vem na minha Desce, desce, desce sua tinguinha Sobe, sobe, sobe e vem na minha O Tiringa quando chega Bota pra lascar E quem não gostou Passe a arrombar Bota, bota pra arrombar Bota, bota pra arrombar Pela da burra Desce, desce, desce sua tinguinha Sobe, sobe, sobe e vem na minha Desce, desce, desce sua tendinha Sobe, sobe, sobe e vem na minha O Tiringa quando chega Bota pra lascar E quem não gostou Passe a arrombar Arregaça o som, arregaça o som André, chega lá Chega lá e fala, vou vir Corra ali embaixo pra você ver o que que estão fazendo no seu carro Corre lá, corre lá Arrumou outro problema Arrumou mais um Problema aí, vai resolver lá Se prepara, que agora a outra tem que botar Pra arrombar, por dentro, carro em cima, ali, aqui E agora o neto dele foi chamar ele lá Ó, fica filmando pra nós ver a reação dele Eu quero que você pegue quando ele vier Eu dou um toque, quando ele vier eu falo Entendeu? Eu só dançar, eu só... Bora lá Você, tipo, você tá deprimido, eu gosto também Você toda hora se foge Se ele vier com o bloco errado pra cá Toda hora se foge, ele falou, entendeu galera? Toda hora se foge É, aí é o seguinte, tem que segurar uma barra mais livre Arrumou! Eita porra! Então, bora lá, deixa eu ver Na hora que ele vier eu meto o som Vou só aguardar ele aparecer ali Quando eu vim E vocês, fumam mesmo, que é pro carro balançar Entendido? Pera aí Pera aí Tem que ele chegar aqui conversando bosta do retrofutuado O Barruan já tá vindo, é sinal que ele tá vindo Ó lá, ó, Barruan Ó lá, ó, Barruan Ó lá, ó, ó Sou MC Tiringa, tô chegando pra parar Tiringa, e as novinhas vão gostar? Oxi Agora pof, pof, pof Agora pof, pof A novinha se amarra na batida do Tiringa Quem é solteiro sofre que é casado como vira Nem capô aqui, eu vou salir pra casa Então vem danada, capucheira tá fiada 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 Quem foi enfrentando esse aqui? Eu quero saber quem foi enfrentando esse aqui? Quem foi enfrentando esse aqui? Foi você, dois? Vamos lá! Ei, filha labaputa! Espera aí! Oxi! Eu vou se arrombar! Filha labaputa! Vai cadê? Vai curando em tua casa! Queca da fé! Calma, Tiringa! Deixa eu falar, deixa eu falar, calma, calma, deixa eu falar E eu deitado em casa dormindo, cadê o sacerdão Antônio? Quem foi que trouxe esse carro para aqui, hein? Não, o carro estava aí, tu esqueceu que tu deixou aí, que estava, ó... Agora lascou que homem! Carregaram do lado de casa! Carregaram não, o carro já estava aqui, deixa eu explicar para você Que isso aqui é um... Fazer roubar! Fazer roubar! Fazer roubar! Fazer roubar! Fazer roubar! Vai fazer o que? Lavar! 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 Tá deixando explicar? É, o que? Isso aqui é mostrando a sua música que você agora é um artista MC Tiringa! Ah, meu irmão! Você é cavadeiro! Me chique! Me chique! Fala aí! Tiringa! 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 No mundo inteiro! No mundo inteiro! Explaudido! É, mais eu! Elas são divulgadoras do nosso, do seu trabalho, da sua música! Agora é pof! Agora é pof! Mas da música, agora indico! Fazer roubar a roupa do meu carro! Fazer o que? Vá curar a roupa do meu carro! Pera aí, pera aí! Fazer o que? Vá curar! Vá curar! Vá curar! Vá curar! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vamos conversar aqui um pouco! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Sério! Vamos conversar aqui um pouco! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Chegou agora! Ei! Foi buscar! Vai! Você não me entregou aqui agora? Eu lhe entreguei! Entreguei! Nada de jeito nenhum! Eu quero saber dos dois... ... qual é a essa obra? Ei! Ô Tiringa, calma aí, as meninas lavam o seu carro Nós vamos lavar o seu carro Eu quero lavar, lavar o chuvado Tiringa, com licença Eu sou sua fã, eu passei uma fã de você Não Eu não estava, eu estava aqui no paredão Me vira, me vira Me vira, me vira É a primeira vez, me vira Vem mais para cá, vem mais para cá, vamos conversar aqui um pouquinho Conversamos não Não, mas calma para lavar Tá bom, mas calma aí, nós vamos lavar o carro Calma não, calma Calma Fazendo o que? Bacurau Que bacurau rapaz, calma aí Deu uma puta aqui que pariu Pega da pé Ó, deixa eu explicar para você, para você entender Calma aí, presta atenção A conversa aqui é séria O que que você achou das músicas Paupe! 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 Vem para cá Vem para cá Vem para pular aqui em cima Vem para, vem para pular aqui em cima Calma, calma aí, deixa eu explicar Essa, essa foi uma forma que a gente encontrou, procurou e encontrou de divulgar a sua música para o pessoal ver, gostar e fazer o mesmo por aí fazer essa palhaçada mas dançando dançando em cima do meu carro ai vocês estão fazendo a macurada vou fazer a macurada na casa de vocês calma, calma aí, calma não, não, não calma, calma que bom é isso aqui? não, isso aliás porque a gente estava em cima do seu carro para não bagunçar, nós tivemos cuidado até de tirar e guardar aqui rapaz, eu vou te falar uma coisa falo duas ei, testa de carne de tapete ô bicha fria da boba puxei a tuba a gente ah, me recorta deixa eu falar, é sério isso aqui é uma música é uma homenagem a sua música todo mundo gosta, as meninas adoraram a sua música ah, mas desse jeito não vai bater para curar a rima do meu carro não mas nós vamos lavar seu carro pode, é para lavar não vai lavar não, é para lavar mesmo mas deixa eu te falar tu acha que as meninas sujarem o teu carro o teu carro é um sujo as meninas oi, oi, oi oi, oi, oi oi, oi oi, oi, oi oi, oi, oi oi, oi, oi oi, oi oi, oi 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 a dociosa pera aí, pera aí, pera aí, pera aí rebanho de que? a dociosa porra seu caralho como é o nome? a dociosa vai te lascar para a puta que pariu pera aí, mas como é o nome que tu falou? sério, é a dociosa o que é a dociosa? a boba do rato a miséria do inferno abaixo da L meninas, deixa eu pedir para vocês o seguinte olha, eu vou para a música por favor, não vai para o lado do carro dele que ele está bravo Deus amado mas dá uma palinha aí para ele entender como é que é a proposta que ele tem que explodir no mundo inteiro como diz Lopim eu vou por aqui, oh se liga aí você olha sou MC Tiringa tô chegando agora agora vum 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 a novinha se amarra na batida do Tiringa quem é solteiro sofre quem casado o porno vira nem capô aqui eu vou sozinho pra casa então vem danada que a peixeira tá fiada 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 então vem danada que a peixeira tá fiada Agora a Poffe Tiringa, e se os moleque não gostar? Oxe, agora a Poffe que vão se arrombar é o que eu quero saber de porra de nada bota o palavó bota, bota, bota vai cago saco, curulú da pedra você que tu brincou, está lá foi, então não tire essa cara do doido bota no teu mão no teu doido bota lá calma, nós vamos levar seu carro, tá bom? mas o que você achou das novas meninas que vão ser como que diz? dançarinas dançarinas da agora porra as tiringuetes as tiringuetes tiringuetes as tiringuetes isso é negócio tá? vai dentro agora deu conta agora pô 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 eu estou dentro de um metro ah, pô pô fica tranquilo, nós vamos lá fazer o carro é, é lá, lá, dentro guarda lá, não pega assim não foi você que não depois nós vamos ter uma coisa só nós dois depois nós vamos ter uma coisa só nós dois eu boto o oi da perna boto então agora pô nós vamos lavar o carro dele, beleza? nós estamos juntos e vamos que vamos tiringuei esse vídeo, o pessoal tem que fazer o que para se... eu não... o que? esse vídeo o que? isso é conversa, não é morte nem essa desgasta no que? não é morte nem de jeito nenhum apaga essa porra aí apagar? sim, fazendo bacural em cima do meu carro peraí tiringa apagar? sim, e vai fazer botar meu carro fazendo bacural em cima do meu carro apagar? não, apagar, apagar que eu sim vai deixar um bacural na peste desse tiringa uma super produção dessa apagar e eu não estou dizendo apagar essa porra homem, eu apagar que eu estou dizendo ô tiringa se inscreve e deixe o like ae porra ae porra quem não se inscrever é o que? quem não se inscrever é o que? isso é morve que bom, morte é cura isso é morve não é para se inscrever também, é quem? quem se inscrever é que? é para se inscrever quem se inscrever é que? e não é para apagar não, é para apagar essa peste aí para, 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 para e quem dançar essas músicas? é peito do bolo e mulheres? é o que? é sapatão que malve é parou é, banhe, vio, lá, pé galera, galera se inscreva, deixe o like, curva e gabar capar? Pé, puta que pariu, rebanho de canga da pé